Música Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje Como está hoje a banda Xtreme Xtreme é uma banda dos Estados Unidos famosa nos anos 90 com a música More Than Words Foi formada em Boston, Massachusetts no ano de 1985 por Nuno Beteco, Gary Cherone, Paul Geary e Pat Bedger Porém o reconhecimento mundial da banda veio apenas em 1990 com o lançamento da música More Than Words Que ficou no topo das paradas de vários países e é até hoje o maior sucesso da banda Xtreme E sempre que eles fazem shows tem que tocar esta música para os fãs que sempre pedem para ouvi-la Porém apesar da música romântica, Xtreme é uma banda de rock e depois disso eles não conseguiram mais repetir o mesmo êxito Que tiveram com More Than Words Na metade dos anos 90, assim como diversas outras bandas, o Xtreme se separou A banda voltou apenas na metade dos anos 2000 e desde então continua em atividade Fazendo shows ocasionalmente Da formação original, apenas Paul Geary não está mais na banda Pat Bedger, baixista, tem atualmente 54 anos de idade e continua em atividade na banda Gary Cherone, vocalista da banda, tem 60 anos de idade e continua no Xtreme Nuno BTQ tem atualmente 55 anos de idade e continua na banda No Facebook oficial da banda eles possuem 328 mil seguidores e ocasionalmente postam alguma coisa por lá E apesar do tempo passado a banda segue sendo escutada, principalmente quando o assunto é flashback, anos 90 e músicas antigas E você o que acha? Comente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima!